Eu vou mostrar aqui no vídeo dessa noção do Índio, o emblema da FUNAI Já vira a placa de novo Eu vou mostrar aqui no início da vida e no início da Rua com o Mãe, que eu falei no Rio de Janeiro, com o Rio de Janeiro e o Lúcio de Arjama, que eu tenho à Nuri de Rio de Janeiro e esse livro é Jardim Doe, Jardim Doe, Jardim Doe.. Amém, irmão Bolsonaro, presidente da FUNAI, governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Deus abençoe todos, no nome de Jesus Cristo, obrigado por esse projeto tão sonhado, projeto tão dedicado Projeto tão esperado pelo povo indígena, onde colocaram o nome do projeto Independência Chavante Independência Camaiurá, Independência Nabiquara, Independência Parissim, Independência Indígena Isso nos dignifica, nos honra, nos valoriza, que nós indígenas podemos mostrar a nossa capacidade Nós devemos também apoiar e ajudar o crescimento econômico do nosso país Porque nós indígenas, por que não? Não podemos desenvolver, trabalhar, competir com o mercado aqui nacional E quem sabe internacional Mas é importante, o primeiro passo e a realização dessa conquista está sendo feito hoje Então Deus abençoe a todos, Deus abençoe o irmão Bolsonaro, Deus abençoe o governador do estado de Mato Grosso O irmão Mauro Mendes e os outros demais deputados Nosso companheiro, amigo Gilberto Catani Deus abençoe o deputado estadual, em nome de Jesus Cristo Um abraço, até mais